Música 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 Eles que não sabem, a Índia foi o fornecedor do foguete lançador que lançou o Amazônia 1, que foi o primeiro satélite de projeto, construção e operação completamente nacional desenvolvido no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e eu era ministro de Ciência e Tecnologia na época eu fui à Índia acompanhar esse lançamento que foi perfeito com a entrega do satélite na posição perfeita e eu tive ali o prazer e a honra de poder compartilhar com os técnicos e engenheiros da Índia o conhecimento deles naquele lançamento Música